Bianca, algum argumento do deputado Gustavo Geyer se justifica? Nenhum argumento, porque esse parlamentar é da mesma linha da extrema-direita que defende liberdade de expressão quando é para falar de regulação das big techs, das plataformas, para que todo mundo possa se comunicar. Mas quando a gente está falando de literatura, para jovens que vão para a universidade, a gente não está falando de primeira infância, de crianças muito pequenas que não têm condição de interpretar um texto literário, nessa hora não vale a liberdade de expressão, não vale a liberdade artística. Mas mais ainda do que a posição do deputado, me espanta a universidade. Nós temos autonomia universitária no país. Não é porque um parlamentar fez uma crítica que não tem sentido, não tem parâmetros educativos, técnicos, legais que embasam essa crítica e a universidade considera e recua na sua autonomia de pedir um texto para o vestibular, me surpreende negativamente a universidade. É isso que me pegou e eu passo para o Vila, né? O que justifica essa falta de resistência na universidade? Eu ia dizer, sigo a relatora, né? Mas vou só fazer um acréscimo. Só fazer um acréscimo. É inacreditável. Essa é uma questão... O deputado fala isso. O deputado está à direita de Gengis Khan, ele não tem a mínima ideia do que é literatura. Eu li o livro, o livro é muito bom, muito conhecido, o filme também. Ele não sabe do que está falando. É um pobre coitado, né? Agora, mas perigoso, a democracia, as liberdades e a cultura. Agora, o que chama atenção é a universidade. Então, agora vai ser assim. Cada lista de livros que saísse... Nós temos tantas universidades, tantos processos de seleção, chamados de vestibulares pelo Brasil, que agora, essa extrema-direita do golpe fracassado no dia 8 de janeiro, vai olhar, vai passar um peito fino, vai começar a ler passagens e descoladas do conjunto, de totalidade de qualquer obra literária, e vai começar a falar, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Ou seja, não teremos mais autonomia universitária. Quem vai determinar são os extremistas. Aí voltamos à discussão lá das fake news, lá atrás. Vê como tudo a gente vai seguindo e termina nessa visão extremista de sociedade. Nós criamos um monstro. Ou a gente enfrenta esse monstro e defende a democracia, as liberdades, o Estado Democrático e Direito, ou o país vai caminhar justamente para essa visão mais troglodita, mais atrasada possível de cultura. Isso não é cultura, né? Porque censurar uma obra que é conhecida, traduzida em vários países, o autor bastante conhecido, reconhecido, premiado no Brasil, estudado nos cursos de letras e literatura brasileira, né? E aí você retira o livro, porque um deputado disse que aquele livro não pode estar, isso é inaceitável.